Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades e notícias bem bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu quero falar sobre a votação na loja de itens. Hoje termina a primeira votação. Exatamente às 9 horas da noite, no horário de Brasília, no horário que a loja é atualizada, a primeira votação vai terminar e a gente vai descobrir qual dessas três skins foi a mais votada pela comunidade e que vai retornar a loja do jogo pra você poder comprar. Mas muita gente tá comentando que já vai começar a segunda votação hoje à noite. Mas manos, isso não é confirmado por enquanto, tá? A gente não sabe que de fato hoje já vai começar a segunda votação. Afinal, pode terminar a primeira votação hoje à noite e quem sabe a segunda votação comece somente semana que vem, mês que vem. Isso a gente não sabe por enquanto, tá ligado? De qualquer forma, é claro, fiquem ligados na loja hoje à noite, quem sabe a segunda votação já pode ser iniciada. E se isso de fato acontecer, vai ser muito bacana a cada dois dias tiver uma nova votação na loja pra galera escolher um item pra voltar. Com certeza, será muito insano aí ter vários itens voltando por escolha da comunidade, mas como eu disse, por enquanto não é nada confirmado. Então já deixe embaixo nos comentários qual skin, qual item no geral você quer que apareça numa votação aí no futuro do jogo pra você poder votar. E bom manos, outro assunto que eu separei aqui é sobre o inventário. Uma coisa que muita gente tá comentando também depois da atualização dessa semana é sobre a mudança que aconteceu no visual do inventário. Olhem só, antigamente o visual era desse jeito, né, do inventário. Como dá pra ver, o ícone ali das skins é daquele tamanho, mas agora está desse jeito aqui. O ícone está muito maior, tá ligado? E pelo jeito, isso não agradou muita gente não. Eu vi diversos jogadores reclamando dessa mudança, inclusive no vídeo que eu postei ontem, muita gente comentou que odiou essa mudança feita no visual do inventário. Eu, pelo menos, também não gostei muito dessa mudança. Eu também prefiro a versão antiga, mesmo assim, pra mim, né, isso não atrapalha em nada. Mas, é claro, é uma parada que muita gente não gosta, muita gente odiou. Então, quem sabe, no futuro, eles podem estar revertendo essa mudança que eles fizeram aí no inventário. E já que eu tô aqui no assunto do inventário, olhem só que interessante. Hoje, o Likramax acabou vazando dentro do jogo a escolha de uma skin padrão. Isso mesmo. Pode ser que no futuro super breve, poderemos escolher qual skin padrão a gente quer jogar. E todo mundo sabe que desde o lançamento do Fortnite Battle Royale, lá em 2017, isso não é possível. Porque é sempre o jogo, né, que seleciona uma skin aleatória padrão para você. No total, tem oito skins padrões. Quatro homens e quatro mulheres. E eu sei que muita gente não tem skin na conta, ou até mesmo tem muita gente que gosta de jogar com certa skin padrão. Mas tem um problema, porque são oito skins padrões. São bastante skins, tá ligado? Então é muito difícil você gostar de todas elas. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu, por exemplo, gosto somente da skin do Jones e padrão, que no caso é o loirinho. Aí eu tenho que ter muita sorte mesmo, pra eu cair exatamente com essa skin, né, pra jogar no meio do jogo. Afinal, é o jogo, né, que seleciona uma skin aleatoriamente para você. Por isso, se essa opção fosse lançada no jogo, com certeza ia ser muito útil, né, para quem gosta de jogar com skin padrão. E até mesmo quem não gosta de jogar com elas, não ia fazer tanta diferença. Afinal, essa opção, né, não atrapalha ninguém apenas. É uma parada a mais, ia ser colocada no inventário das skins. Só que tem um detalhe bem interessante. Agora, isso foi vazado dentro do jogo já. Eu já comentei sobre esse assunto uma vez aqui no canal. Só que naquela época, tinha sido encontrada essa opção somente nas contas oficiais da Epic Games. Aquelas contas, quando tem evento ao vivo, não é um evento importante. O pessoal que vai jogar nas contas tem acesso a todas as skins. E também tem acesso a qualquer skin padrão que eles querem selecionar. Então eu comentei naquela época que essa opção poderia ser lançada em breve no jogo. Mas até hoje, nada foi lançado a respeito disso. E de fato, uma coisa que o pessoal perde bastante mesmo é essa parada de você poder escolher a skin padrão. Então quem sabe agora que já foi encontrado nos arquivos. E também um detalhe interessante é que o ícone das skins padrões foi atualizado há pouco tempo atrás. A gente vai poder escolher a skin padrão que a gente quer jogar. Com certeza, eu acho que será bem bacana. Só que ainda tem uma parada que pode impedir o lançamento dessa função. Porque é o seguinte, lá no comecinho ainda do Battle Royale, tinham pouquíssimas skins. E as primeiras skins a ser lançadas, a maior parte delas, eram skins extremamente simples. Ou seja, muito idênticas às skins padrões, tá ligado? Então quem sabe essa função pode não ser lançada por conta de skins da loja, que são muito parecidas com as skins padrões. Mas é claro, como eu disse, por enquanto nada confirmado, pode ser que em breve teremos essa função lançada. Se tiver outra novidade, é claro, eu vou trazer aqui no canal para vocês. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários, se você gostaria ou não de ver essa função sendo lançada aí no futuro do jogo. E manos, agora trocando um pouco de assunto, eu quero falar sobre um post do Reddit publicado pelo usuário PenguinWinner. Ele publicou um vídeo, onde ele mostra uma tática bem interessante com a bolha de proteção. O item, né, todo mundo sabe como que funciona. Quando você usa ele, você fica dentro de uma bolha, onde você só toma dano dentro da bolha mesmo, tá? Então quando você joga o item num veículo, você pode movimentar a bolha, mas você não pode jogar em você mesmo. Porém, esse cara descobriu uma técnica bem interessante. Você pode usar em você mesmo, se você está usando uma moita. Isso mesmo. É só você usar a moita e usar a bolha numa construção, depois de editar a construção que você consegue caminhar junto com a bolha. Olhem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, manos, realmente funciona. Você pode rotacionar usando a bolha de proteção em você mesmo. Mas é claro, para isso funcionar, você tem que usar a moita. Ou seja, não é tão fácil assim você aplicar essa técnica, afinal, envolve dois itens pra você encontrar no meio de uma partida. Mas eu acho que essa técnica seria muito útil no final das partidas, principalmente em partidas competitivas. Quando tem muita gente viva no final da Cifzone, você toma muito dano de longe, tá ligado? Então quem sabe com essa técnica, os proplayers podem explorar melhor, mas é claro, é uma técnica encontrada por um usuário, quem sabe se trata de um bug, e pode ser corrigido em breve pela Epic Games, de qualquer forma, eu achei uma dica bem interessante pra mostrar aqui pra vocês nesse vídeo. E já que eu toquei no assunto agora de post do Reddit, olhem só esse outro vídeo publicado no Reddit, onde mostra uma tática para você enganar a dança do taco. Todo mundo sabe que nessa semana voltou o bosque gorduroso, e dentro da cidade, quando toca a música do taco, todo mundo começa a dançar. E eu até comentei no vídeo de ontem que muita gente odiou essa mudança feita no local, de qualquer forma, olhem só esse vídeo, onde mostra uma técnica utilizando o jump, em que você não dança quando toca a música do taco. Conferem só o vídeo. Como deu pra ver, manos, para funcionar a técnica, basicamente, você precisa de um jump e fazer uma construção em cima, um tetinho em cima do jump. Aí quando vai começar a tocar a música, quando vai começar um pouquinho antes, você pula no jump, que você buga o personagem, ou seja, ele não dança com a música do taco. Mas esse bug não adianta muito, porque você não pode eliminar os oponentes quando eles estão dançando. Como eu disse, quando você tá dançando, você ganha vida, e você não pode tomar dano. Ou seja, esse bug serve basicamente pra você não dançar, e pra você poder lutear nesse tempo que você tenha mais, digamos assim, de vantagem, aí contra seus oponentes. De qualquer forma, eu achei uma dica interessante também, pra trazer aqui pra vocês nesse vídeo. E só pra finalizar agora os posts do Reddit, o último post que eu separei foi publicado pelo usuário RingCell. Não é um vídeo, tá? É apenas um GIF, onde mostra a tempestade lá no Fortnite chinês. Eu já comentei algumas vezes aqui no canal, a respeito do Fortnite chinês, que lá, manos, tem algumas regras um pouco diferentes. E a tempestade também é diferente do nosso Fortnite. Olhem só que engraçado. A tempestade do jogo de lá, não causa dano na sua vida. Tipo assim, quando você entra na tempestade, começa uma contagem numa barrinha, e quando acaba essa barrinha, quando ela finaliza, você morre instantaneamente. Ou seja, você não toma dano na vida, se a barrinha não terminar você sair da tempestade, você fica vivo sem tomar nada de dano, tá ligado? Mas se você ficar na tempestade, então o tempo acabar, você morre instantaneamente. E o engraçado também, é que em partidas do modo esquadrão, e do modo dupla, você morre instantaneamente do mesmo jeito. Ou seja, você não é nocauteado pela tempestade, você morre na hora, tá ligado? E eu sinceramente prefiro o jeito da nossa tempestade aqui, porque tipo assim, manos, imaginem só você tá lá numa partida, e a Cephizone dá do outro lado do mapa. E tem partidas que acontecem com todo mundo, que a Cephizone é maldita, tá ligado? Que ela fica dando sempre do outro lado, você fica literalmente a partida inteira correndo da tempestade. Então pense se fosse dessa maneira, tem aquele tempo dentro da tempestade, você morre instantaneamente. Nem adianta você ficar carregando bandagem, kit métrico, porque você vai morrer de qualquer maneira. Por isso, né, acho que faz mais sentido o jeito da nossa tempestade, de qualquer forma. Eu achei uma curiosidade bem interessante, então deixe embaixo nos comentários, qual tempestade você prefere, do Fortnite normal, ou do Fortnite lá da China. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo, é a respeito do reembolso da skin do soldadinho. No mês passado, em uma atualização, eles mudaram o visual dessa skin, por conta da polêmica, que ela era muito bem camuflada, no ambiente do mapa do jogo. Enfim, naquela época, eles comentaram, que se você tinha a skin da conta, você poderia reembolsar, sem usar qualquer ticket de reembolso da sua conta, ou seja, reembolso de graça, em até um mês. Ou seja, hoje é o último dia, para você reembolsar de graça essa skin, caso você queira na sua conta, tá? Então, amanhã, se você já não tiver reembolsado, você vai usar o ticket de reembolso da sua conta, ou seja, não será mais o reembolso de graça. Então, lembrete bem importante, caso você tenha ou conheça alguém que tenha essa skin na conta, ok? Mas, então é isso, galera. Espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você acha que seria bacana, eles colocarem no inventar a opção, para você selecionar a skin padrão. E se você gostou do vídeo, deixa o like maroto, porque não custa nada, e vai estar me ajudando demais. E mande para um amigo seu, que adora saber das novidades. E para todos vocês, ficarem ligados na loja hoje à noite, quem sabe, já vai começar a segunda votação de itens. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!